Te abraço, MC Caveirinha, meu parceiro Bin Laden, Fechadão, tá ligado? Essa daqui é especialmente faz bandida do Elipa, cara, dá uma atenção Ela me viu e comentou e falou que eu sou bandido O que que ela quer comigo? No Elipa nós se trombou e ela falou no ouvido Me acompanha no perdido, ela me viu e comentou e falou que eu sou bandido O que que ela quer comigo? No Elipa nós se trombou e ela falou no ouvido Me acompanha no perdido, salve morena boa Pra nós, pra você não vou negar a voz, eu te achei gatona Desde o tempo que você me viu no jet No Jardim Brasil nós fuma numa bomba Ciclonada, toca Juliette Você me viu no mó breque, até ficou pousada De processo, passou de bad cat Chama atenção dos moleque, tudo dá quebrada Não me lembro bem, cê tá ligado Eu tava meio brisado, mas não dá pra esquecer Ela disse, mano eu também não, você roubou meu coração É difícil até te dizer Perguntou menos, cê tá com quem? Eu respondi, tô com ninguém Então me acompanha Hoje o pai tá só cá de cem No toque do Citroën Vai ficar bacana Te faço a proposta, vem pro carro Relaxa, é tudo lacrado Ninguém vai ver nada Olho vermelho, pique apaixonado Que nada foi vários tragos Então dá uma sentada, sua safada Vai, então dá uma sentada, sua safada Ela me viu e comentou E falou que eu sou bandido Por que que ela quer comigo? No Elipa, nós se trombou E ela falou no ouvido Me acompanha no perdido Me acompanha no perdido Cê tá ligado? Se liga é na humildade Caveirinho original No beat é o Pinladen O bagulho é desse jeito Nós é o poder paralelo Forte, leal e sincero Pro BDP, bom sucesso Tá ligado? Forte, caralho, tá ligado?